Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo Toma, rebolado, toma Vai, vai, pega assim Pega na minha balança Vou passar cera na boca Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão Toma, que que toda putaria Toma, que toda putaria Nós sentamos que te raça e te peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já que cura pra mim, sacou Ela senta pra Pedrinho, sacou, sacou, sacou Ela já sentou em Marte, já que cura pra mim, sacou Ela senta pra Pedrinho, sacou, sacou, sacou Hey, ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy, girl, but no finanza Shake your body like a belly dancer Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca Então apita I just want money that's calm Teenage, never worry about acne Like, I ain't never been with a body She calm, so I add her to the tally Madison Button calling her Maddy Like, Mads try, send me the addy What's the right that I left at the alley? Like, try, you don't look too shabby Dude, that thing come from the valleys Nah, I just wanna play with that family Yeah, yeah Yes, I really wanna play with that pussy See, baby, she give me the what I made that pussy, she squat I tell her feelings Yeah Here you go, let me go, Koi Yeah Go, best friend Uh-huh Coming for me like a whole best friend Let's go I ain't tripping on the hating ass nigga Someone wants some attention I don't know that man Still doing Na hora na vinha se solta O body todo se joga Parece que isso é magia Que é bruxaria Quando o bitch toca É canto do grave É pá, pum Bate que bate Faz pum, pum O solo seduzente Que enfeitiça seu Pá, 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 lá, lá Te desvejar Não vai dar Mas geral Vai sentar No vagabundo Que tu acabou de criar Pá, 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 lá, lá Te desvejar Não vai dar Mas geral Vai sentar No vagabundo Que tu acabou de criar Sprit a bottle Sprit a fucking bottle If you the reason Why it's empty Split a fucking bottle Do the damn No, no You don't want no problem You don't want no problem Get you my mom, boy, so best